Depois da resenha da Divine Roser 2, hoje temos Combate nos Olhos com a paletinha Let It Shine da Marina Saad e a Gingerbread da Too Faced. E pra quem não me conhece, eu me chamo Márcia Rafaela, sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de começar esse vídeo, já comenta, curte, compartilha o vídeo. E gente, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo que subiu por aqui. Agora é só conferir o vídeo. Let's go! E eu resolvi trazer esse vídeo, gente, comparando nos olhos, porque vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem e ver se realmente vale tudo isso, a Divine Roser 2. Tem gente que tem muita dúvida. De repente você tem a de Deep Red, que tem algumas cores parecidas, né, da Too Faced, ou a Let It Shine da Marina Saad. Vai ficar legal porque é uma coisa, é um swatch no braço. E outra coisa é nos olhos. Então a gente vai fazer primeiro de um lado a Let It Shine, o outro lado a Divine Roser, depois a gente vai pra Dinger Bread. Eu fiz três lookinhos, eu espero que vocês gostem. No final do vídeo eu venho falando o que eu achei, se vale a pena ou não, tá certo? Então vamos para o vídeo. Eu já apliquei corretivo pra adiantar, venho com pó da Laura Messier, pra facilitar na hora de esfumar, embora que essas sombras são super fáceis de esfumar. Vou utilizar esses dois pincéis mais na frente. Eu uso as sombras rosas de cada palette, em cada olho, né, gente? E dá pra perceber que o lado da Marina Saad, o tomzinho é mais aberto, e o da Pet é um pouquinho mais fechado, tá? Mas olha só, ambas são maravilhosas. A sombra da Pátria é mais acetinada, a da Maria é mais mousse. Olha só. Mas achei até parecida a performance. Agora eu venho com as sombras brilhosas. A da Marina Saad eu tive que fazer aquela misturinha, né? A Mun com a Vênus. E eu gosto de aquecer um pouquinho antes ali, no doce da minha mão, pra deixar ela mais lisinha, essa sombra da Marina Saad. Dá uma esticadinha no olho também. Agora eu aplico um pouquinho da sombra Mars, que ela é um bronze, mas fazendo essa mistura das três, eu acho que ela fica um toque de rosê. Porque essa sombra especial da Marina Saad, aliás, da Pátria, ela tem um fundo rosê com dourado. É nessa vibe de rosas mesmo, sabe? Olha só como tá ficando. E agora eu venho aplicando a sombra rosa ali, abaixo da linha d'água, em cada olho, né? Agora eu aplico as sombras douradas de cada palette, em cada olho. E a da Marina Saad, ela é mais cremosa. A outra é mais glitterinada, da Pátria. Eu até gosto de molhar, só que eu não molhei, tá? Pra ser justa. Então, é isso. Olha só. Dão esfumadinho nas laterais, pra tirar, né, esse... Como é que se diz, gente? Pra não ficar tão marcado nas laterais. Esfumadinho. Esse é o resultado. Olha, achei que ficou parecido. Só que o olho da Pátria não mostrou tanto os brilhinhos, mas ela é mais brilhante, tá? Que é isso que vocês estão vendo. Agora eu venho com a paleta da Dindy Brad. Peguei essa sombra rosinha, ela tem acabamento mate. Lembrando que a sombra rosa da Pátria, ela é acetinada. Ela é mais parecida com o estilo da... Da Let it Shine, tá? Mas eu quis aplicar porque eu achei as cores parecidas. Dá uma esfareladinha. Peguei essa outra sombra, que ela tem um fundo dourado. Tem hora que ela é meio que abessegada, sei lá. Eu vejo isso, sabe, gente? E a da... Como eu falei pra vocês, ela tem um toque de rosê com dourado. A da Pátria especial. Dou uma esfumadinha nas bordas, aplico ali na linha d'água rosadinha. Olha só, gente. Apesar das fórmulas serem diferentes, as cores ali, né? Tô na mesma família. Venho com a douradinha, é uma sombra mais metaliquinha, né? Aplico no pontinho lacrimal. Dou uma esfumadinha ali, só pra ficar um pouco mais difusa nessa região. E a make ficou assim, gente. Eu gostei bastante, olha só. E aí, olha, o que vocês acharam? Como a sombra da Tio Face é de acitilante, ela não vai ficar tão com aqueles brilhinhos, né? Os brilhinhos da Pátria, não sei por que não mostra, gente. Mas eles são maravilhosos. Agora, a mesma make, o que eu vou fazer? Eu peguei a sombra roxinha da Pátria, apliquei ali no cantinho externo. E fiz a mesma coisa com aquelas duas sombras da Tio Face. Eu misturei, embora que eu dê uma exagerada no lado da Tio Face. Eu deveria ter aplicado um pouquinho mais no lado da Divine Rosé. Mas lembrando que por baixo a gente tem uma sombra acetinada. A mate, ela te dá mais profundidade. Eu peguei um pouquinho dessa sombra e apliquei por cima daquela douradinha da... Como é que se diz? Da Tio Face. Eu quero falar a Lady Shine, mas a Tio Face, a de Indian Bread. Porque ela tem esse fundo rosê, sabe? Assim, com dourado. Aí depois eu aplico um pouco mais de dourado pra ficar um pouco mais equilibrado. Olha só, quando você faz um movimento, você vê lá um pouco do rosado na sombra especial da Pátria. Apliquei essa sombra meio rosada ali no arco da sobrancelha das duas. Aliás, dos dois olhos. Só pra dar uma esfumadinha pra ficar mais leve. Principalmente do lado que a sombra é mate. E eu meio que ficou assim. Achei que ficou bem parecido, né? O que diferencia aí é as fórmulas, como eu falei pra vocês. Mas, aí do lado da Pátria já ficou mais brilhando, né, gente? Já mostra mais os brilhinhos. Mas ficou parecida. Eu só exagerei no lado. Deveria ter aplicado um pouco mais no lado da Divine. Agora, gente, vamos para o último look. Eu peguei as sombras douradas de cada palette. Eu concentro mais no cantinho externo, deixando mais intenso. E vou suavizando na parte de cima, tá? O meu esfumado, ele é sempre puxadinho. Olha só, gente. E o tom do dourado da Mariana, ele é mais, digamos... Ele é mais fechado, ele é mais escuro. Eu apliquei essa sombra, né, a Vênus. Eu dou uma esticadinha na pálpebra pra deixar mais delicada essa sombra bronze. E agora eu venho com essa bronze rosê da Pátria também. Olha só. Ela é bem delicada. A outra é mais texturizada. Então, é melhor você pegar pouca sombra da Mariana Saad e dar uma esticadinha. Só pra ficar mais lisinha. E agora, gente, pra ficar mais parecida, eu pego novamente a Maze. Olha, tá vendo como eu tô usando, fazendo mistura de cores? Aplico por cima. Porque eu acho que ela vai ficar mais bronze, entendeu? Vai ficar mais parecida com a outra. Mas se eu aplicasse ela pura, ela já ia ficar intensa demais. Achei que agora, essa daí ficou muito bacana a maquiagem. E agora eu venho com a sombra rosa, né, da Divine Rosé. E agora a Lotus da Letty Shine. Dou uma esfumadinha ali. Essa é pigmentada, essa rosa da Mariana Saad. Aff, adoro. Eu venho com a Moon aplicando ali no pontinho lacrimal, tá? A Moon, ela não é parecida, né, com essa aí que eu tô aplicando agora. Com a Pink Moon Astral da Patsy. Mas eu apliquei ali, enfim. Olha só. Dou uma esfumadinha nas laterais. Só pra não ficar marcado, né? Eu achei a make bem parecida. A da Mariana Saad ficou até mais brilhosa, né? É muito estranho porque não mostra na câmera, gente. As sombras especiais da Patsy a gente fala, mas porque realmente é mais... A da Mariana Saad eu tô achando mais linda aqui no vídeo, sabe? Mas, pessoalmente, a da Patsy é a coisa mais linda. E aí, pessoal, me conta o que vocês acharam das comparações que foram feitas. Eu, particularmente, gostei muito. Cada marca aí tem a sua fórmula. Mas todas têm bastante qualidade. Qualidade de Too Faced, qualidade de Mariana Saad, Pet. Certo, seria até estranho se as marcas tivessem fórmulas, assim, repetidas, né? Então, não teria muita graça. Mas agora eu vou falar a minha opinião, a minha experiência a respeito de cada uma. Bom, gente, as maquiagens que eu fiz, eu achei que elas ficaram, assim, muito parecidas umas com as outras. Então, eu não notei tanta diferença. A diferença tá nas fórmulas, nos acabamentos, nas texturas. Umas são mais cremosas, outras mais acetinadas, outras mais brilhantes. Mas, no final, a maquiagem basicamente ficou a mesma coisa, né? Então, vai depender muito aí do teu estilo, do teu gosto, qual a fórmula que tu mais gosta, se é um acetinado, se são sombras mais brilhantes, né? Então, é assim, então eu vou começar com Divine vs Let it Shine. Foi assim que eu fiz lá no início do vídeo. E a Mariana Saad fala que são seis sombras cintilantes, só que eu não acho. Eu acho que tem duas aqui que são transformadoras, outra é mais moussezinha, três com bastante pigmentação. Uma das três tem uns brilhinhos adicionados. Então, assim, gente, depende aí do que você acha, mas eu vejo assim na entrega também, quando tô fazendo a minha maquiagem. Essas duas aqui, você até consegue ali deixar parecida com as sombras brilhantes da Pat McGrath. Só que a fórmula não é igual, tá certo? Até porque essas duas cores que eu quero falar pra vocês, que é a Moon e a Vênus, elas são mais focadas. Todas elas são bastante cremosinhas, tá? Mas essas duas aqui são mais focadas. É uma massinha e como se eles tivessem jogado brilhos. E os brilhos são bem maiores do que da Pat. Eu até quero fazer o sorte pra vocês, tá vendo, gente? Olha, é muita pigmentação, mas ela tem essa cremosidade. A fórmula, ela é diferente, olha, chega cai. Claro que eu peguei com bastante intensidade. Se eu quero deixar elas mais parecidas com a da Pat, eu faço o quê? Porque eu pego pouco produto, sabe? Eu vou até pegar aqui pra vocês, estão vendo o restinho que sobrou, ó? Pra ficar parecido igual a da Pat, na pálpebra, eu pego só um pouquinho. Mas se eu fosse pegar ela crua assim, ela ia ficar extremamente grosseira. Então, o negócio pra ela ficar parecida com a da Pat é deixar assim. Agora, se tu quiser usar assim, depende. Deixa eu pegar um pouquinho da outra aqui, ó. Ó, só isso aqui, ó. Tá vendo, gente? Pra ficar parecida. Aí tem uns brilhinhos. Mas ó, os brilhinhos dela, comparando com o da Pat, os brilhos dela ainda são bem maiores. Isso só sabe quem tem a paleta e vai entender o que eu tô falando. Sabe a paleta que eu acho que a fórmula é parecida com a da Mariana Saad? É essa paleta de Game of Thrones aqui, que foi de edição limitada, que eu amo. A fórmula é super pigmentada, ela é bem cremosa, ela é mais granulosa assim, sabe, gente? Olha aí, ó. Ó, como a fórmula é mais parecida. E até no dedo, ela fica mais granulosa. Aí, se eu fizer assim, ela fica mais delicada. Claro, gente, que a cor, ela não é igual, né? As cores são diferentes, mas a fórmula é parecida. E as da Pat, elas são mais brilhos, são mais brilhantes. Deixa eu mostrar pra vocês também. Eu vou pegar essas duas cores da Pat e essa outra aqui. Olha só as cores. E aí eu vou fazer o swatch também dela aqui, ó. Deixa a câmera focar, ó. É mais brilho, ela é mais gliterinada. Olha só como são super finas. Comparando com a da Mariana Saad, elas são mais secas. Não são secas, é comparando, tá certo, gente? Olha só como a fórmula são mais parecida com essa. E as da Pat são mais brilhos. Pra mim, essas sombras especiais da Pat, ela pega uma fita e passa no processador e deixa super fininha. Só uns brilhos mega moídos aí, só uma tecnologia que ela tem. E coloca no pan e a gente consegue usar esse brilho sem cair muito, sem deixar esvoaçando e tudo mais. E fica muito delicado, né? Por isso que eu falo comparando, porque todo brilho ele é mais áspero. Claro que os da Pat não são, gente, áspero. É só comparando com a da Mariana Saad, porque ela tem essa cremosidade, é como se fosse uma massinha. E as da Pat não são brilhos, brilhos, brilhos mesmo. Por isso que ela tem esse up a mais na maquiagem dela. Não que você não consiga ter o mesmo resultado com outras marcas, com outras fórmulas, entendeu? Mas ela tem essa especialidade. E claro que todas as cores não são iguais, vocês viram o que eu fiz lá. Eu misturei até a Mars, a Vênus com a Moon, e aí a gente conseguiu ter aquele resultadinho lá. Falando dessa outra sombra aqui, ó, da Divine Roser 2, gente, ela já é uma sombra acetinada. E da Mariana Saad, essa já é uma sombra mais mousse. As cores são diferentes, mas estão da mesma família. A da Pat McGrath, uma um pouco mais escura, e a da Mariana Saad é mais aberta. A primeira, gente, é da Pat, ó, tá vendo? Ela é bem cremosinha também, tá? Mas ela é mais acetinada. É uma acetinada diferente, tá? Bem diferente das outras que eu tô acostumada, de outras marcas, aliás. E essa daqui, gente, é da Mariana Saad. Não tô fazendo só de direito, ó. Mas ela é muito pigmentada. Claro, como eu falei pra vocês, a da Mariana Saad é um pouco mais aberta, e da Pat McGrath é um pouco mais fechada. Mas é isso, né, gente? Eu acho que as cores são próximas, da mesma família, as fórmulas são diferentes, mas você consegue ter o mesmo resultado. Mas todas têm sua qualidade, tá? Eu adoro. Então, assim, não vou dizer, ah, a Pat é superior. Ela tem a sua especialidade, né? Essas sombras especiais. Mas, gente, essa daqui pra mim tem uma qualidade muito boa, entendeu? Então, pra mim, eu acho que ela não fica abaixo, não, entendeu? Depende do gosto de cada pessoa. São detalhes mesmo. Agora indo pra Too Faced, gente, vocês sabem aí que a sombra rosa é o quê, gente? Ela é uma sombra, gente, com acabamento mate. Mas olha a pigmentação. Eu pego com vontade, tá certo? Confesso que o Sot não são os melhores, na minha opinião, tá? Eu gosto... Ó, hoje o Sot já foi bom, tá vendo? Depende aí da posição. Mas eu tava achando ela até um pouco mais sequinha. Eu gosto de usá-la mais na pálpebra. Eu acho que ela performa melhor do que no Sot. Mas o Sot aí, ó, só porque eu tava querendo falar um pouco mal, aí acabou ficando super intenso. Olha meu dedo, gente. Meu Deus. Não é Too Faced, é Too Faced. E eu amo de paixão. Essa outra sombra aqui também, gente, ela é mais cintilante. Eu usei aí, claro que ela não tem nada a ver com a sombra especial da Pathy. Até porque ela é cintilante, e a da Pathy ela é mais brilhante, como eu já falei pra vocês. Até vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Olha só, gente. Minha câmera descarregou, eu tô voltando aqui. Então as cores, obviamente, que não é igual, até porque é uma sombra especial. Essa é cintilante. Essa aqui tem um fundo mais apessegado, rosado, com dourado. Essa aqui é a mesma coisa, porém tem mais brilhinhos. A da Pathy. E também, ela não tem um fundo de cor tão intenso, assim, né? Tão brilhante, digamos assim. Eu vou até mostrar aqui de novo, ó. Ó, no doce da minha mão, porque mostra um pouco melhor no doce da minha mão. Aqui tá com a cor mais intensa. Mas ele tem esse fundo apessegado, rosado, com partículas douradas, rosadas. É uma loucura, né? Então, se de repente eu jogasse um brilhinho aqui, ó, com um toque rosado, com um toque de dourado, ia ficar... É similar, né? Porque esse aqui tem um fundo mais transparente. Mas é a sombra que eu tô usando agora, na minha maquiagem. Enfim, gente, não noto muita diferença, assim, de longe, não. Só se a pessoa for olhar muito de pertinho. E as outras cores, não tem nada muito a ver, né? Que é esse roxinho aqui, e essa outra aqui, ó. Eu vou fazer o swatch aqui, é na mão mesmo, tá, gente? Olha só. Ó, fica mais fácil. E elas têm o mesmo acabamento. São acabamentos mate. Mas eu acho que a da Pathy tá um pouco mais macia, tá? E olha só. E eu, como eu falei pra vocês, eu gosto de misturar ambas, essas duas, pra ficar um pouco mais parecida com essa, com a da Pathy, na maquiagem. Vocês viram lá no tutorial, né? Eu gostei de todas as paletas. Eu acho que todas têm muita qualidade. Cada uma com a sua fórmula, com o seu estilo, né? Se tu tem a de embrete, aproveita e usa, né? Que realmente tem algumas cores que dá pra ter. Só o que muda aí é o tipo de acabamento, fórmula, como eu já falei pra vocês. A Lery Shine é a mesma coisa. É a única diferença aí, tá nas sombras especiais. E aquela extraterrestre da Pathy McGrath é a única diferente. Mas as demais você encontra em outras paletas. Se eu for fazer um apanhadão e uma análise de paleta, eu vou ter tantas sombras repetidas. Mas eu quis trazer essas duas, porque eu achei que elas são bem parecidas, né? O negócio é a fórmula aí que vai ser diferente. Mas o resultado, particularmente, é a mesma coisa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye!